oi meus amores tudo bem com vocês crianças eu espero que esteja tudo bem aí viu sempre dou uma enrolada né ai 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 bora lá tem um vídeo de comprinhas rapidex comprei umas coisinhas no boticário e aqui dentro também tem eudora tá é foram poucas coisas e eu vim então compartilhar compartilhar com vocês tá meus amores vamos bora 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 antes de começar com as comprinhas do boticário eu vou tá compartilhando eu peguei um óleo de coco tá gente esse do de 500 ml que eu gosto de comprar esse grandão que eu gosto pra deixar na cozinha tá fazer bolo enfim como eu tomo uma colherinha de de sobremesa e ele foi 40 reais tá gente gosto bastante então sempre deixando aqui ó sempre tem eu preciso comprar agora o menorzinho gosto de comprar o menor pra deixar apenas pra fazer uma equitação tirar retirar a maquiagem ou ou eu vou comprar o sachê né comprar uns três deixar guardadinho só pra também só pra essa essa parte aí de autocuidado tá bom e o meu o esmalte que eu já também vou compartilhar com você já tá até saindo quase ó tá vendo aí crianças ó é esse aqui relevem as unhas porque já tem que fazer de novo que é esse aqui ó que chama nariz de palhaço da colorama ele é muito bonito gente ele é muito muito bonito mesmo ele ele é um vermelho que tem um fundo telha marrom sabe tem um fundo marrom muito lindo esse esmalte fazia tempo que eu não passava então nariz de palhaço é o esmalte que estou usando tá então vamos para as comprinhas agora primeiro vai ser dois perfumes que eu comprei do boticário a caixinha veio bem amassada tá vendo aí nossa bem bem amassadinho que é o eu de lili o lili né gente um lili mais mais tranquilo um lili mais suave eu amo o perfume eu não tenho perfume lili mesmo né mas eu resolvi pegar esse aqui porque eu achei assim mais leve uma coisa mais fresca ele é muito gostoso gente é um floral né é um floral nossa gente que delícia que delícia gente olha o vidrinho que lindo gente olha deixa eu ver se vai dar pra vocês ver né ó tá escrito meu de lili né uma coisa assim se não for a bafa e a tampinha bem linda né gente então é eu não sei gente eu acho que foi certo e alguma coisa cada um eu peguei o lili solei também tá e eu não sei agora pra mim falar pra vocês o real valor tá gente porque eu compro é de uma pessoa não comprei na loja tá gente eu comprei de uma pessoa que revende boticário tá bom aí eu comprei dela e geralmente ela me deixa os catálogos então eu comprei dela tá e gostei porque você vai ali você fica tranquila tenho se eu comprei na loja tenho que eu gosto de lá tem hora que eu tenho ela ela vende também e eu dou hora aí fica mais fica mais fácil né então eu peguei também dessa minha consultora né que deixando aqui ó gente muito gostoso é um floral mais diluído um floral mais refrescante assim não é tão invasivo que o lili é forte né gente o lili foi mais forte e esse acaba se tornando assim um gostoso leve refrescante para o verão né estamos passando esse calor aí né e peguei o lili solei uma coisa assim ó gente esse aqui cheirinho de banho tomado sabe nossa como eu gosto desses desses frascos que eles são é tudo rosinha por dentro olha que gracinha gente ele é um rosinha bebê tá vendo ó por dentro tem a proteção né gente vem a dois vieram passar com essa proteção aqui né que é muito bom deixa eu fechar a caixinha uma caixinha bonitinho igual o outro só que esse aqui a caixinha branquinha né e essa aqui tem essa parte rosa né e eu lili solei né então gente muito gostoso é deixar do lado ó ele é ele é mais assim eu acho que eu achei assim mais atacadinho é eu achei muito sofisticado muito chique é sabe achei bem claro que o outro também é né mas esse aqui aquele cheirinho assim gostoso não invasivo sabe gente deixa eu passar para cá é isso mesmo gente nossa nossa meus amores que delícia que delícia olha se ele não sair de linha é porque boticário finalmente é meio assim também né é um dos perfumes que é acabou eu recopro tá com certeza eu recopro novamente porque ele é muito elegante acho que o que eu posso dizer que ele é muito realmente muito elegante legante terno tá gente muito cheiroso bom então eu peguei deixar um do ladinho do outro aqui ó tá o lili e o lili solei acho que é isso né gente ó um é rosinha e o teu líquido amarelinho tá bom refrescante é elegante os dois para mim são elegantes tá esse aqui também que eu gosto muito de floral esse também com certeza eu compro de novo porque eu achei ele ele elegante ele é suave ele não é invasivo sabe gente muito legal muito legal mesmo tá gente então com certeza eu recompro sim é um perfume que eu recompro teve um que saiu que acho que é o florata depois eu vou pegar a revista que eu tô com a revista aí eu vou votar para a gente tá falando sobre aí eu pego rapidinho tá gente isso aqui ó são todos os celofanos que vem no que veio na caixinha tá que vem julhada né eu já tirei para facilitar tá meninas aí meus amores da eudora são três itens acabou né sacolinha da eudora tava querendo muito o blush da nina secretos a gente que graça gosto muito dos produtos da nina gosto demais gente que coisa mais linda é essa olha isso aqui essa embalagem meninas eu tirei foto quem me segue no insta eu acho que eu tenho muita gente que eu tenho que ver lá tá gente que tem bastante gente que tá solicitando lá esse aqui e parece uma coisa de mar assim uma concha né gente olha coisa linda ai eu achei nossa achei a cara da riqueza esse essa embalagem da nina gente e esse aqui ele é a cor dois tá gente a cor a cor um não me chamou a atenção tá meninas deixa eu ver se eu consigo tirar aqui e fazer assim para não tem um espelho ó que nem um espelhinho né ó eu não sei nem se bem se tem proteção a a gente esse espelho aqui ó é o eu esqueci aquele é ele tem uma proteção no espelho aqui tá mas a cor gente olha isso aqui meninas que coisa mais linda ele já é um blush gente olha isso poderão que ele tem por mesmo né gente como é que vai mostrar ó deixa eu tentar por aqui gente pra vocês verem olha que coisa mais linda é isso aí mesmo meus amores olha ele tem um brilho é um coral ele é um fundo coral assim um pêssego um pouquinho mais escuro mas que ele tenha o iluminador tá gente estão vendo aí ó ele brilha tem um fundo com iluminador então ele já blush que já também faz o papel de iluminador tá bom nossa ele é lindo gente olha isso tem essa essas partículas ele é ele é assim gente ele é um bronzer parece que é um bronzer para o lado do pêssego assim coral e aí tem essas essa essa parte que tem uns pontos rosa dá para ver né gente e o fundo assim é tipo por do sol assim sabe ele é lindo gente é um blush maravilhoso elegante lindo gente agora para o verão é perfeita que tem uma ele vem com essa proteção né eu não tô tirando tudo e o espelhinho que eu acho que eu não tirei ainda o tem um selinho aqui no espelho tá gente como eu não uso esse espelho porque ele não enxergo né gente tem que ser com aumento tá pessoa aqui ó só que deixa eu dar uma limpada porque ele tem um olha gente olha que coisa linda meu deus do céu é muito lindo gente então eu peguei eu não tô falando de valores gente porque eu acabei pagando tudo junto tá gente eu paguei tudo junto essa comprinha pra ela tá bom então veio esse blush da da nina né e da nina também eu peguei esse esse batom líquido da nina também a gente também o batom líquido da nina da eudora né gente maravilhoso que eu queria muito essa cor gente que é o pink peonia gente que cor mais linda eu usei ele ficou a coisa mais bonita gente ele é um ele é um é um rosa maravilha fechado assim sabe gente sabe aquele deixa eu tentar passar aqui do lado pra tá compartilhando com vocês ele é muito lindo olha isso gente olha isso mesmo que vocês estão vendo é isso mesmo sem tirar nem pôr olha que coisa linda gente ó tá vendo aí meninas ele é elegante demais ele é lindo demais uma maquiagem e a embalagem também que é muito bonita né gente essa tampinha assim ó com essa cor assim meio rosé olha que lindo gente então esse aqui é o pink a cor dele é o pink peonia tá peguei também e ele seca tá gente ele fica sequinho ó olha vai secando vai ficando cada vez essa cor mesmo olha é uma genta assim sabe é lindo gente é lindo e por último da misturei né gente da da do boticário também da linha intense mate do boticário da linha mate do boticário eu peguei esse vermelho que eu já já tive dele há muitos anos que é um vermelho maravilhoso que é o 360 ó é o 360 essa cor é uma cor bem comentada é uma cor que que sai muito sabe gente até hoje tá aí a cor de anos tá ó branquinho né escrito intense e é esse vermelho que vocês estão vendo ó ele é um vermelho olha que linda bala gente ele é um vermelho bem escuro tá gente deixa eu tentar colocar aqui pra tá compartilhando também ó é esse vermelho aqui ó deixa eu passar até mais ó é esse vermelho olha que vermelho é um vermelho fechado tá gente ele não é um vermelho aberto não é um vermelho bem ó esse vermelho aqui ó é um vermelho bem fechado eu espero que dê pra ver né ó gente é esse vermelho aqui tá um vermelho lindo é um vermelho que sai muito gente acho que muita gente que sabe que conhece essa cor 360 do boticário tá da linha intense do boticário são comprinhas do boticário né que eu fiz não foram muitas coisas muitas coisas né gente deixa eu pegar para vocês a revista para mostrar um perfume novo peça um pouquinho voltei meus amores e aí eu peguei a revista a revistinha do boticário temos esse perfume aqui novo né gente que tá aí é um perfil é um lançamento florá florata tá romance de verão ó que é esse aqui não tive expectativa para tá virando para comprar tá gente ainda não mas tem o body splash né que o hidratante corporal eu não sei se tem body splash dele mas ele tem pêssego né gente ó então tem a cara de ser bem frutadinho né deve ser um frutal fresco né mas como eu tenho outros que tem essa pegada do frutal e que tem pêssego fruto tem laranja essas coisas né um frutal mais amarelo né digamos assim laranjado né alaranjado né então não sei se vai virar frasco não tá gente mas saiu eu senti ele aqui ó que aqui traz tem a essa essa parte aqui né ó que a gente puxa a lapelinha aqui ó né ó e sente eu acho assim é mais dos mesmos tá gente na minha opinião tá na minha opinião mas eu sei que não na loja física você vai você tem você vai lá você tem um mais desconto você acumula pontos né e que aqui às vezes comprando pelo menos que eu vejo da minha da minha onde eu compro né aqui eu não tenho tantas tantas ofertas assim tá gente e a eudora também ó eudora estão vendo aí ó e da eudora e eu fiquei bem bem curiosa até dobrei aqui pra tá compartilhando com vocês né é ver se eu encontro aqui gente não não é daqui não minto gente é eu tô bem curiosa nessa daqui ó deixa eu só compartilhar com vocês nessa paleta rosé aqui ó achei muito linda essa paleta gente olha muito bonita mesmo essa paleta achei bem interessante então meus amores foram foram essas as minhas comprinhas eu espero que vocês tenham gostado um beijo no coração de vocês fiquem com deus e se cuidem aí tchau